E aí, galera, beleza? Mel de volta com o Top 10, todo mundo esperando que eu sei, todo mundo festejando, e tamo aqui no episódio 68, não se esqueçam de olhar na descrição do vídeo como enviar sua cena e tudo mais, e vamos ver o que que rolou. Na posição 10 a gente tem o Wyblakes, que pulou, atirou, tchau pra ti, é isso aí, simples assim, é nóis aqui no meu scope. Na posição 9 a gente tem o Kleber Fla com a máquina de guerra fazendo uma bela limpinha ali, 4 pra banha, foi 1, agora vai o resto dos 3 e tchau pra vocês, é isso aí, falou. Na posição 8 a gente tem o Rafael Pazzini, que mete um quickscope de máquina de guerra também, e tchau pra ti, Dragonfire, isso aí, tchau. Na posição 7 a gente tem o Magugu, AT, interceptando um Hellstorm com o seu EMP, olha só, não teve pra ninguém. Na posição 6 a gente tem o Walking War, que pensou, calculou, jogou na parede e tchau pra ti, não quis no inimigo, quis fazer na manemolência ali, ó. Na posição 5 a gente tem o King, que mandou ali, ó, primeiro tiro não deu, mas no segundo foi 3 cabeças, quer nem saber, tchau pra vocês. Na posição 4 a gente tem o GNH, mata tudo, joga o pacotinho, olha, entrega especial, esse aí funciona melhor que os correntes. Fala sério, gente, só no replay ali, ó, tchau pra ti. E agora o top 3, na posição 3 a gente tem o Chessler Chap, que vai jogar seu Hunter Killer e pega o Dragonfire no meio do caminho, velho, é isso aí. E esse Hunter Killer não caça Dragonfire, a gente testou, hein. Na posição 2 a gente tem o PW3X Puma, que vai fazer uma limpa com essa Sniper, velho, e olha, e essa Sniper atira flores, hein. Olha lá, ó, vai 2, vai 2, 2, isso aí, vai 2. E vamos seguir, ó, e 3, não quer nem saber, ele não ficou recuado, não. Vai 4, vai 5, o pessoal tá vendo ele, vai 6, vai embalar, vai vir mais 2 agora pra interceptar ali, ó. E aí, ó, no tirambaço, tchau pra vocês. E agora o Like a Boss Moment, viu? O Like a Boss Moment ficou com o Vitor CB, que mandou o seu Lightning Strike pra pegar a galera ali e tal. E fez o quê? Interceptou o War Dog, velho. Botou o War Dog no chão com o Lightning Strike. Meu, não, tu não calculou isso aí, velho, na boa, não calculou, mas foi lindo, hein. Quem é que repete uma dessas, eu não sei. Então tá, pessoal, o Top 10 de volta, pessoal, achando que o Top 10 ia terminar, não ia terminar coisa nenhuma. Eu só precisei tirar umas ferras, depois eu precisei atualizar o equipamento, daí as coisas atrasaram. Ainda tenho que fazer um vlog explicando disso, mas tá aí de volta, Top 10, Top Fail vai voltar também, eu sei que vocês querem. Teremos mais um Top 10 especial que eu já tô preparando, que eu sei que o Grisada pediu bastante. E é isso aí, não se esqueçam de seguir nas redes sociais que estão aí, porque tem atualização, vocês sabem quando os vídeos saem, vocês conseguem falar diretamente comigo. Qualquer dúvida que precisar, tamo aí pra trocar uma ideia, tomar aquele café, o Nescalzinho, Todd, seja lá o que for, né. Valeu!